Música Ai, esses dias tem chovido tão pouco, né? Sim, esse clima seca está realmente complicado, né? Ai, pois é. E ontem parecia que o tempo ia mudar. Não choveu, nem tampouco fez frio. O advérbio tampouco e a expressão tampouco tem significados diferentes. Vejamos o significado de tampouco. Tampouco é um advérbio sendo sinônimo de também não, nem e muito menos. Grafado numa única palavra, é empregado quando queremos reforçar uma negação. Veja os exemplos a seguir. Não choveu, tampouco fez frio. Não almoçou em casa, tampouco na casa do amigo. No livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, Paiva Neto fez constar trecho de A Gênese, de Allan Kardec, do qual extraímos o seguinte exemplo. Abrir aspas. Assim, quando João Batista manda, por seus discípulos, perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi. Eu o sou, como qualquer impostor houvera podido dizer. Tampouco lhes fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas. O evangelho é anunciado aos pobres. O mesmo era que dizer. Reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto, porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão divina. Fechar aspas. O advérbio tampouco é muitas vezes utilizado na expressão nem tampouco. Trata-se de uma redundância que, é claro, deve ser evitada. Portanto, devemos optar por apenas uma delas. Não quero perder a explicação, tampouco a aula. Não quero perder a explicação, nem a aula. E usamos tampouco quando queremos dizer muito pouco, curto, pouca coisa, algo pequeno, escasso. Tem relação com medida de tempo, de valor e de quantidade. Veja. Como você chegou ao escritório em tão pouco tempo? Aqui uma medida de tempo, é claro. Ele gastou tão pouco para comprar o terno, que deu até para almoçar no restaurante. Aqui refere-se a valor. Choveu tão pouco em São Paulo que haverá racionamento no bairro. Aqui refere-se a quantidade. É importante lembrar que o termo pouco acompanha e concorda com o substantivo em gênero e número. Veja. Tinha tão poucas pessoas no evento que resolveram cancelar o deste ano. Permaneceram na cidade tão poucos dias que não conseguimos falar o suficiente. Agora que você já sabe a diferença entre tão pouco e tão pouco, que tal corrigirmos a cena? Parecia que o tempo ia mudar. É, porém não choveu. Tão pouco fez frio. Então, o negócio é economizar para evitar racionamento de água, sabe? E torcer para que venha chuva. E torcer para que venha chuva.